15 frases de Aristóteles O erro acontece de vários modos, enquanto ser correto é possível apenas de um modo. A pior forma de desigualdade é tentar fazer duas coisas diferentes, iguais. O menor desvio inicial da verdade multiplica-se ao infinito à medida que avança. O sábio nunca diz tudo o que pensa, mas sempre pensa tudo o que diz. O ignorante afirma. O sábio duvida. O sensato reflete. A dúvida é o princípio da sabedoria. É fazendo o que se aprende a fazer, aquilo que se deve aprender a fazer. A esperança é o sonho do homem acordado. A alegria que se tem em pensar e aprender faz-nos pensar e aprender ainda mais. Qualquer um pode zangar-se. Isso é fácil. Mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, não é fácil. A natureza não faz nada em vão. A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las. A felicidade não se encontra nos bens exteriores. Sem amigos, ninguém escolheria viver, mesmo que tivesse todos os outros bens. A felicidade e a saúde são incompatíveis com a ociosidade. A felicidade não se encontrarem. A felicidade não se encontrarem. A felicidade não se encontrarem. Obrigado.